Henrique Araújo diz, o fator Camilo na campanha de Evânia, que Camilo vai mergulhar, vai sair do MEC pra mergulhar aqui. Olha os números aqui, performance de Camilo eleitoral em Fortaleza. Em 2014, ele foi candidato, vencedor ao governo, mas perdeu em Fortaleza. Perdeu pro Eunício, em Fortaleza, ganhou no estado como um todo. Em Fortaleza, Eunício venceu por 57%. Camilo tirou 42%. Já em 2018, Eunício era o candidato apoiado por Camilo. Tô só dizendo que Camilo, como padrinho, não é garantia. Em 2012, 2018, Eunício, candidato ao Senado, com apoio de Camilo, ficou em quarto. Em quarto. Perdeu pro Cid, com 31%. Eduardo Girão, que se elegeu, com 24%. Doutora Maira, com 17%. Eunício, míseros, 7%. Em 2022, o capitão Wagner, em Fortaleza, venceu o afilhado de Camilo. Venceu por 41%. É o mando 37%. O histórico de Camilo Santana, o histórico eleitoral de Camilo Santana, em Fortaleza, nos garante, nos dá aval para dizer que ele não é um bom padrinho para Evandro Leitão. Evandro, é melhor se socorrer de Lula.